Chega chegando, sambando, sambando, bole, 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 sem parar, ô Tiburcio, vamos lá! Sabe o que nós vamos falar hoje, Tiburcio? Franquia do pancadão, bole, 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 sem parar, ou alguma coisa relacionada a xé, ou senão Cláudia Leite, ou senão Ivete Sangal, não sei não, hein? Errou, 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 errou. Hoje nós vamos falar as franquias que são mais baratas do que uma moto, é isso mesmo. Vou falar 6 opções de franquia que são mais baratas do que uma moto que você pode investir nesse ano. Você vai comprar uma moto ou você vai se realizar o sonho de ter o seu próprio negócio? Fala galera, meu nome é José Fugice e esse canal é pra você que quer saber tudo sobre o mundo das franquias. Se inscreve no canal que toda semana tem novidades quente, quente, quente pra você se tornar um expert em franquias. Esse vídeo é patrocinado pela Dona Nuvem. Dona Nuvem é uma sorveteria super legal que criaram aqui em São Paulo. Tem em São Paulo em BH, hoje em Minas Gerais também, tá? É que eles criaram uma experiência de consumo totalmente diferente. Eles tem lá um sorvete com foco na experiência, ele tem um sorvete em formato de nuvem, então ele coloca lá o algodão doce em volta do sorvete, assim, cara, é muito gostoso. Tem um sorvete, aquele tipo sorvete soft, sabe? Que tem todo decorado. Aí eles tem vários tipos de decoração, inclusive agora, novidade, eles vão lançar o sorvete do Jusinhos carinhosos. Cara, muito, muito, muito legal. Se você pensar lá no Instagram, você vai ver como, que obra de arte que os caras fazem. Pro seu filho, pra sua filha, eu tenho absoluta certeza que eles vão gostar. Pra criançada, até os marmanjos aí também gostam da ideia, tá? Então o propósito de oferecer uma experiência divertida, uma experiência gostosa pros consumidores, né? Uma coisa, sair daquela mesmice, aquele sorvetinho normal, né? Que todo mundo consome, mas sim ter uma experiência de consumo diferenciada, tá? Algumas vantagens, alta lucratividade, suporte na gestão, marca reconhecida. E também o marketing aí, que eles atuam muito, muito, muito forte no marketing e inovação de produtos. A cada mês aí, praticamente, o cardápio é remodelado, trazendo novidades e também novas decorações, novos temas, pra poder entreter aí a criançada e os marmanjos também, viu? Vamos pros números, o investimento é a partir de 190 mil reais. Calma aí, Zé, você tá falando os valores totalmente errados. Eu peguei aqui os valores atualizados e vou falar pra vocês. O investimento é a partir de 185 mil, o retorno é em 22 meses, o faturamento é a partir de 44 mil e os royalties são 5% sobre o faturamento do outro. Aprendeu? A primeira franquia que eu trago hoje pra vocês é o lanchão em casa. Cara, o lanchão em casa é da rede de franquias Lanchão, tá? Que eles são aí a sexta maior rede de hamburguerias do Brasil, então os caras tem, além da marca Lanchão, também tem outras marcas muito bacanas, então os caras tem muita experiência aí em franquias. E eles criaram um modelo agora de, utilizaram a ideia do Dark Kitchen, mas pra você fazer o lanchão na sua casa. Então se você tá desempregado, você quer trabalhar na área de alimentação, essa é uma boa opção pra você, porque você pode montar uma operação de delivery dentro da sua cozinha. Se você tem um restaurante, um bar, ou uma pizzaria, uma pizzaria, ou qualquer outro negócio de alimentação, e que às vezes você tá precisando de um outro produto, de uma outra marca pra poder alavancar as vendas do seu negócio, você pode trabalhar nesse modelo de Dark Kitchen, oferecendo esse produto lanchão em casa dentro da sua região, dentro do seu território. Cara, uma ideia muito legal. Imagina se você já tem uma padaria, um restaurante ou um boteco, basicamente você não vai ter que investir em quase nada, porque você já tem todos os equipamentos. Vamos supor que você já tenha uma padaria, padaria do seu Zé, e você agora vai ter uma possibilidade de ter uma segunda marca no mesmo lugar, utilizando os mesmos equipamentos, a mesma estrutura, e tendo inclusive os mesmos funcionários. A única coisa é que você vai criar todo um marketing, uma roupagem, pra você comercializar esse mix de produto, que o lanchão vai ensinar você a fazer cada um dos produtos lá que ele tem dentro do cardápio. Inclusive a maionese especial, que é uma delícia. Os caras tem um know-how muito bacana também de ranqueamento no iFood. Não sei se você sabe, o iFood também tem toda uma lógica, o algoritmo, pra você poder ranquear melhor o seu restaurante dentro do iFood. E aí que tá o segredo do negócio, porque se você ranquear melhor dentro do iFood, você vai conseguir vender pra mais pessoas, porque você vai ter mais visibilidade do seu produto, da sua loja aí na sua região. Vamos pros números. O investimento inicial a partir de 5 mil reais. Isso mesmo, 5 mil reais você já pode montar o lanchão em casa. Faturamento médio em torno de 20 mil reais, a taxa de uso de marca é de 2% sobre o faturamento bruto, ou 500 reais fixo, o que for maior, e a lucratividade gira em torno de 20%. Quer saber mais sobre essa oportunidade? Vou deixar aqui embaixo um link na descrição, pra que você possa entrar em contato e tirar todas as dúvidas sobre esse modelo de negócio. A segunda franquia que eu trago hoje pra vocês é a mídia postal. Cara, a mídia postal eu já falei em outros vídeos e vou continuar falando, porque na minha opinião é uma excelente opção pra você. Que é uma micro franquia de publicidade, que eles fazem um esquema de imãs cooperados. Como é que funciona isso? Ele tem lá dentro desse imãs cooperados 8 espaços, então você tem 8 empresas que vão estar divulgando dentro desse imã. E aí, como que funciona? Então vamos supor aí que na sua região você tem um posto de gasolina, você tem o cara que vende gás e a padaria, por exemplo, e o dentista. E aí cada um desses caras colocam lá um anúncio dele com o telefone, e aí cada um das empresas cooperadas pega uma quantidade de imãs que vai distribuir pros clientes dele. Então qual é a grande sacada pro cliente final? Que você troca a base de clientes. Então o que significa isso? O cara do pet shop vai distribuir pros clientes dele, mas também vai acabar comunicando o telefone lá da padaria, e do cara do gás, e o cara do posto de gasolina, e vice-versa, o cara de posto de gasolina também vai acabar divulgando o pet shop. Então você amplifica a comunicação dentro da sua região, do seu território, você troca a base de clientes com essas outras empresas cooperadas. Cara, é uma sacada muito legal, porque por exemplo, qual que seria outras alternativas de você fazer marketing? Você fazer uma pofletagem? Você fazer seu próprio imã? Talvez sairia muito mais caro. Ou você fazer um marketing digital? Beleza, você vai captar o cliente através do marketing digital, mas não vai ter acesso à base de clientes de outras empresas, porque todas as empresas têm cliente, por que não utilizar e fazer uma parceria através desse modelo de negócio que é a mídia postal? E você pode ser o franqueado da sua região, para que você possa comercializar, captar esses empresários que querem divulgar nesse imã, e consequentemente você vai ganhar um percentual de tudo aquilo que você gerar de negócios. A margem de lucro é de 125% nesse modelo de negócio, eles não cobram taxa de franquia, e já no primeiro mês você pode lucrar até 17 mil reais. Cara, é um negócio bem legal. Inclusive eles têm uma modalidade de financiamento. Então se você quiser financiar a franquia, inclusive eles financiam para você em até 12 vezes sem juros. E também tem a garantia, se você não retorna o capital dentro daquilo que eles estabeleceram lá, que eles comunicam, ele devolve o dinheiro para você. Puta, puta, negócio legal, né? Vamos para os números. O investimento é a partir de 3.600 reais, o RODS é condicionado à produção mínima, o faturamento médio é em torno de 2.920 reais por tiragem, e você pode fazer uma previsão média de 3 a 5 tiragens por mês, tá? E o retorno do investimento acontece em torno de 15 a 45 dias. Uma boa oportunidade para você. Também vou deixar o link na descrição para que você possa entrar em contato com o pessoal da mídia postal. O Tibúrcio, vai Tibúrcio, vai Tibúrcio, eu tenho um recadinho para você. Meu Deus, maluco chato, tá bom, tá bom. Não, 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 não se inscreve. Ó, estou me inscrevendo aqui no canal, tá? Me inscrevi. Pronto? Valeu, hein? A terceira franquia que eu trago hoje para vocês é a MaxiPay. A MaxiPay é uma fintech de soluções de pagamento, é uma franquia de fintech, tá? O franqueado pode oferecer de forma integrada serviços de correspondente bancário, empréstimos, inclusive empréstimo consignado, conta digital e aluguel de maquininha de cartão. E também agora, nesse momento, eles estão fazendo serviços bancários em modelo delivery. É uma coisa bem diferente mesmo, tá? As taxas foram reduzidas em 15% e o comissionamento dos franqueados, ele teve um aumento em 20% nesse momento aqui, tá? Na contramão da crise, a MaxiPay cresceu 10% e já conta com mais de 50 operações no Brasil. Vamos para os números. O investimento inicial é em torno de R$ 2 mil, o faturamento médio é de R$ 6,6,6 mil e 600 reais e o prazo de retorno é de 2 meses. A quarta franquia que eu trago hoje para vocês é a Green Digital, que é uma micro franquia virtual de agência de marketing digital. Inclusive, existe algumas possibilidades aí no mercado. Essa daqui é a Green Digital, que eu nunca falei dela, tá? Oferece soluções de SEO, website, gerenciamento de redes sociais e todas as soluções para esse marketing digital aí. É a única rede de franquias que tem unidades nos Estados Unidos, Angola e Colômbia, tá? E o foco são pequenas e grandes empresas também, pequenas e médias empresas. Já tem mais de 30 unidades no Brasil e já tem 7 anos aí de operação de estrada aí, que é muito importante ter know-how antes de franquiar o seu negócio, tá? Investimento inicial a partir de R$ 5 mil, o faturamento médio do franquiado gira em torno de 20% a 50% do ticket médio por cliente, o Reuters é de R$ 199 por mês e o prazo de retorno é de 6 a 24 meses. Antes de você decidir investir nessa franquia ou em qualquer outra franquia de marketing digital, é importante você conversar com franquiados e ex-franquiados. Não cai naquele papo da Juju não, e aliás, aqui a Juju, a Juju voltou, ó. Viu, gente? É isso aí. Então, a Juju tem a mania, para quem não conhece a Juju, a Juju é consultora de expansão e a Juju tem mania de ficar empurrando franquia para você e que às vezes não faz sentido para você, você tem que olhar para o seu umbigo e ver se aquela franquia tem o perfil que você busca, né? Não é o contrário, não é só você ver se o franquiador quer você, você tem que ver também se você quer aquele franquiador. Dá uma pesquisa na internet, vê o que aparece dele lá, puxa a capivara dele, conversa com franquiados, ex-franquiados, antes de investir. Não cai no continho da Juju não, viu? Porque a Juju quer empurrar coisa ruim para você. A quinta franquia que eu trago hoje para vocês é a Limpeza com Zelo, tá? Que é uma rede de franquias de serviços de limpeza residencial, tá? O foco principal é residencial. A franquiadora, ela garante que o franquiador terá clientes e também não é necessário ter uma equipe no modelo home-based, você mesmo pode fazer a limpeza, tá? O investimento é a partir de R$ 12.300, o faturamento médio é de R$ 15.000, o RODS é de 10% sobre o faturamento bruto e o prazo de retorno é de 12 a 18 meses. Antes de falar da sexta e da última franquia que eu trouxe hoje para vocês, eu vou dar uma super dica, tá rolando agora, nesse mês e nos próximos meses, a feira virtual de franquia. Isso mesmo, agora nesse momento que tá todo mundo em casa, não pode sair de casa. Tiburcio, não saia de casa, que outro dia eu vi você querendo sair de casa, hein? Bom, varrei aqui, né, pessoal? Varrei aqui. Ó, tchim. Vou colar na festa sim, pode deixar. Não, eu vou, eu vou. Não, eu vou, eu vou ficar em casa. Sim, quarentena. Vou ficar em casa, vou ficar em casa, pode deixar, vou ficar em casa, quarentena. Não pode sair de casa. Vai rolar a feira virtual de franquia. Puto mundo, muito mais comodidade, você não tem aquele problema de transmissão de doenças, enfim, é uma coisa muito bacana. Entra lá no site feiravirtualdefranquia.com.br Escolhe lá a marca que você quer coletar mais informações, agenda o horário, que aí você vai saber tudo sobre aquela determinada marca naquele dia que você vai lá se programar pra poder fazer aquela reunião. A sexta e a última franquia que eu trago hoje pra vocês é a Marcenaria do Futuro, que é uma franquia de fábrica de imóveis 100% sob medida, tá? O que o franquiado precisa fazer? Basicamente, ele precisa fazer a comercialização e a montagem dos móveis. Toda a produção é feita pela franquiadora, pela fábrica da franquiadora, tá? Todos os produtos têm 15, desculpa, 5 anos de garantia e 15 dias em média de prazo de entrega pro cliente final. O franquiado não precisa ter showroom, ele mesmo pode ter lá o mostruário e ele vai até a casa do cliente pra poder vender e tirar as medidas e fazer todo o projeto daqueles móveis personalizados. Vamos pros números. O investimento total a partir de R$14.900, o faturamento médio em torno de R$20.000 por mês, o RODS é isento e a taxa de retorno é de 3 a 12 meses. Se você gostou desse vídeo, mas ainda não encontrou a franquia ideal pra você, vou deixar duas opções de vídeo pra você, uma de 7 ideias de franquia pra quem tá desempregado, então é um investimento super barato e mais 5 franquias pra você trabalhar em casa. Então tem mais 12 franquias aí, corre lá pra ver esses dois vídeos que vale a pena, tá? Consulta, pesquisa bastante antes de tomar a decisão de qual franquia você vai investir. Não toma uma decisão por impulso, não acredita nas jujus aí que tem por aí no mercado, né? Puxa bem a informação, a capivara daquela determinada marca, antes de decidir você vai escolher a marca A, B ou C. Olha pra você, seja egoísta nessa decisão, veja o que faz sentido pra você antes de você decidir qual marca você vai realizar o sonho de ter o seu próprio negócio, beleza? Te vejo até o próximo vídeo, grande abraço, até mais!